Olá mamás e papás, eu sou a Clementina da 4BabysBrain e a partir de hoje vamos estar aqui todas as semanas para vos ajudar a compreender melhor aquilo que vai dentro do cérebro dos seus bebês. Nós vamos tentar traduzir aquilo que ainda é muito complicado e está ainda na escrita científica por coisas muito palpáveis e que vocês possam usar no dia a dia. Quem já me conhece, já me ouviu falar do quanto eu admiro a criatividade dos seres humanos e de quanto eu gosto que todos os bebês sejam diferentes e por isso mesmo nunca acredito muito em cursos de parentalidade para tentar que todos sejamos iguais. Eu acho que cada um deve ter a sua criatividade própria e deve conseguir implementar isso na educação do seu bebê. Mas na realidade se nós soubermos mais sobre o desenvolvimento cerebral, tudo isso vai ficar facilitado e cada um, à sua maneira, vai fazer o melhor para o seu bebê, dentro daquilo que é o saber científico e o seu estilo pessoal. E assim vamos continuar a ter esta coisa fantástica de todos os seus humanos serem tão diferentes uns dos outros. Como é que eu comecei isto da 4BabysBrain e o que é que é isto? Acima de tudo, é uma vontade muito grande de que todos os bebês possam ter o melhor começo de vida possível. É uma vontade muito grande de fazer alguma diferença na sociedade, de poder fazer com que todos os bebês consigam atingir o seu potencial, consigam ter sucesso, porque nada está determinado à partida. Temos uns primeiros anos onde tudo pode ser alterado, nomeadamente toda a carga genética com que nós vimos ao mundo, pode ser alterada para melhor com as circunstâncias que nós tivermos à nossa volta, com o facto de os pais saberem mais sobre aquilo que o cérebro do bebê precisa para se desenvolver saudavelmente. Eu sou psicóloga clínica, formei-me em 92, já sou do tempo de sarcófago. Na altura não, na área dos bebês, mas sim na área da psicologia clínica com bebês e adultos. Na realidade continuo a atender adultos, são as partes bebês que eu vejo no divã dentro dos adultos, mas essencialmente especializei-me no trabalho com bebês na primeira infância. Eu sou investigadora de base, portanto eu investigo, 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 investigo todas as áreas do desenvolvimento e sou tão, tão, tão levada a investigar que fui mãe muito tarde para a maior parte das pessoas, ou seja, a minha filha nasceu quando eu tinha acabado de fazer 43 anos, tinha estudado muito sobre os bebês, eu achei que tinha que estar preparada antes de ter o bebê, portanto assim fiz, estudei, estudei, estudei e tentei fazer o melhor possível, ela tem hoje 7 anos, tentei prepará-la para tudo aquilo que eu gostava de vos passar a vocês, tentei prepará-la para o sucesso, para que ela fosse feliz e é isso que eu tento fazer com a For Babies Brain. Eu, a minha equipa, somos muitos neste momento, estamos todos, todos os dias a tentar que todos os bebês tenham o melhor começo de vida possível. E aqui vos vamos deixar muitas dicas, muita informação, coisas cientificamente válidas e não só curiosidades, coisas que vocês podem aproveitar e aplicar logo no dia a dia. Por isso, a partir de hoje, ouçam os vossos bebês e sejam felizes. Nós estamos cá para ajudar.